O depoimento sem dano é uma forma de facilitar o resgate da memória da criança ou do adolescente vítima de abuso sexual. O abuso sexual infantil rouba da criança o tempo de brincar, estudar, aprender e de viver. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Tribunal da Cidadania.